Bacana, bacana, mais uma vez o portal cardoso.com falando aqui com o atacante e meio, atacante Jader, esse cara é uma estrela, hein meu? O cara veio pra arrebentar, nada, 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 ele jogou no campeonato pernambucano, fez um gol ali contra o Santinha, ou seja, esse cara tem um currículo invejável. Ô Jader, o que você tá achando do time de partida do Piauí, da estrutura do campeonato, o que você tem pra falar, meu querido? Primeiramente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, e agradecer também a oportunidade do doutor Laine aí, prefeito de partida, que vem dando todo o apoio, não só pra mim, mas com todos os atletas, não só os atletas, mas também o pessoal que mora também em partida, que vem perfilhar nosso trabalho. E só tenho a agradecer a tudo e pé no chão, não ganhando nada ainda, conseguimos a classificação antecipada, mas isso não quer dizer nada, agora é focar bastante pra que nós possamos conseguir esse título esperado. É isso aí, bacana, bacana mesmo, Jader, é isso aí.